Fala rapaziada, Bereta Beretinha, vamos iniciar esse vídeozão desse unboxing brabo aqui ó, tá pra vocês lerem aí? Acompanha essa caixa e vem isso aqui externamente ó, brabo em, bora pro vídeo. E aí galera, aí ó, só pra já tá iniciando aqui o vídeo, esse vídeo foi gravado aqui de um Android Samsung Galaxy A54 5G, show? Vamos ver se a qualidade fica boa aí, quem puder já dá aquele likezão estriquenado, se inscreve no canal pra dar aquela força estriquenada também, segue minhas redes sociais aqui pra dar aquela força, né? E é nóis, bora pro unboxing. Então galera, é esse aqui, creio eu que vocês nunca viram aí na face da terra de vocês, eu, ultimamente, eu uso o fone da KZ, tá ligado? E esse aqui, o modelo, é esse aqui ó, ZS10 Pro, não sei se vai tá dando pra pegar aí, mas acho que deu sim, aqui ó. ZS10 Pro, tá ligado? Ele é muito bom, muito bom. Porém, isso aqui com o tempo ele dá uma incomodadazinha, tá ligado? Ele é dentro do ouvido, né? In here. Esse aqui agora é open here. Já deu pra saber o que que é, né? Vamos lá, abri a caixinha dele aqui. Papum, acompanha já ó. Duas almofadinhas e mais, eita, pô! Mais um cadinho, vou abrir aqui pra vocês. Esse aqui é pra prender, né? O bichão na, pra conseguir prender na roupa. Vamos ver quantos pares vem aqui, hein? Pra vocês verem que o bagulho é doido, hein? Vem bastante. Caraca, vem muita coisa. Tem um, dois, três, quatro, cinco pares. Nossa senhora, só tem dez pecinhas aqui. Deixa eu guardar de volta pra mim não perder, né? Tem dez peças. Mais duas aqui, hein? Então, só um doze, né? Aí, ó. Vem indo o lencinho, galera. Olha isso. Com o nome deles também, né? Lencinho, aquele lencinho de óculos. Ou pra limpar a tela do celular. Bravo. Vamos deixar aqui no cantinho. E vem ele, né? O bravo. Ó, ainda vem outro negócio de couro, ó. Com a marca dele, logo a marca deles, ó. Vamos abrir aqui. Aqui você quer um box bravo. Ó, de couro mesmo. Tá aí, o fone é esse aqui, galera. Muito lindo. Ó, bem protegido aqui, ó. Só vou tirar aqui, ó. Dá pra ver que ele é de ouro mesmo. Tá ligado? Banhado a ouro, né? No caso. Esses são os fones, ó. Eles são abertos, tá vendo? Já usei eles, tá? Não vou... Tá mentindo pra você, mas já usei eles. Por isso que já tá já com a proteçãozinha. Já botei a proteçãozinha. Então, ele tem 14 proteções, né? Que é um total de... 5, 6, 7. 7 proteções. Tá ligado? Eu tô usando esse aqui que é aberto. Gostei muito. O fone é bem robusto. Muito top. Ele é bem alto. Porque ele, ó... Ele aqui, ele vaza o áudio. Ele não mantém o áudio só saindo só de um lado. Ele sai dos dois lados. Muito top. Então, galera. Esse foi um boxzinho desse fonezão aí brabo. Openhert. Aqui também é pra gente estar colocando ele, ó. Esse bagulho de couro, papum. Pra gente armazenar ele, levar pra viagem, etc. Muito top. E é isso, galera. A qualidade desse aqui... Você consegue ter uma área espacial maior do que o da KZ. Tá ligado? Esse aqui lhe dá uma imersão maior. Porém, o outro lá, ele é mais fechado, né? É um áudio mais fechado, mais... Cru, sei lá. Com grave um pouco mais. Esse aqui, ele já é mais aberto. Ele não tem tanto grave. Entendeu? Mas é muito bom pra jogo de tiro. Gostei muito. Joguei umas duas partidas. Winning, winning. Tchikin, tchikin. Tamo junto, galera? Então, esse foi o videozinho desse fonezinho que eu vou adquirir. Baratinho. Vou deixar o linkzão pesado aí também na descrição. Ou também no comentário fixo aí, se vocês quiserem. Tamo junto, tamo together. Qualquer coisa. Deixa alguma coisa no comentário. Se inscreve no canal aí. Deia aquela moral, né? Aquele likezão. Like, like, like. Se inscreve na minha rede social também. Tamo junto, tamo together. Valeu, fui. Eu sou o Discraze. Valeu, fui. Tchau. 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 Tchau.